Ritmo maneiro, essa vai para as menina Na arte do sexo e da putaria Dançando, destravar no quadradinho Vai na pica do nené, depois na pica do teuzinho Vai na pica do biel, depois na pica do teuzinho Vai na pica do negro, depois na pica do teuzinho Putaria hoje e sempre pra novinha ficar louca Louconas, elas vai tirando a roupa Louconas, elas vai tirar, 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 vai tirando a roupa Chamou as amigas, veio a tropa toda Louconas, elas vai tirando a roupa Louconas, elas vai tirando a roupa Sensual, jogou sua bunda para o ar Clima quente, a novinha não quis parar É o teuzinho, no seu ouvido eu vou falar Flexiona que agora eu vou te botar Flexiona que agora eu vou te botar Flexiona que agora eu vou te botar Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Flexiona que agora eu vou te botar Flexiona que agora eu vou te botar Obrigado.